Questão de número 55 Antes de começar, vamos pensar um pouco na questão de número 55 sobre produtos notáveis. Bem, deixa eu colocar aqui o nosso resumo. Produtos notáveis. Aqui, A mais B ao quadrado. O desenvolvimento vai ser quadrado primeiro, só uma revisãozinha, quadrado primeiro, mais duas vezes, o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Eu estou colocando aqui os principais, tá? Eu acho que eu já fiz esse resumo lá atrás, mas não custa nada lembrar novamente. A menos B ao quadrado. O desenvolvimento, quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Legal. Terceira. A mais B ao cubo. Cubo do primeiro, mais três vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais três vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. O quarto, A mais B, agora é A menos B. A menos B ao cubo é igual a A ao cubo menos três ao quadrado B, mais três AB ao quadrado menos B ao cubo. Pronto. Lembrando que se for mais, tudo mais, se for menos, começa com mais, depois menos, depois mais e vai alternando. Mais tudo mais e se for menos, mais, menos, mais e menos. Pronto. É isso aí. Agora, A mais B vezes A menos B é, na realidade, igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto. A mais B vezes A menos B, fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Aproveitando o embalo, vou colocar aqui mais um. A mais B mais C ao quadrado. Tem gente achando que é esse aqui, não é. Você vai usar, na realidade, na questão, daqui a pouco eu vou mostrar o terceiro. Mas são três parcelas. Mas aqui, eu só sei o A ao quadrado. Então, A mais B mais C ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais duas vezes AB mais AC mais BC. Pronto. A mais B mais C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais duas vezes AB, AC, BC. Pronto. Filé. Então, vamos voltar. Sendo A mais B mais C igual a zero. Então, A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo dividido por três ABC é igual a. Problema grande aqui, problema grande. Eu tenho que sair, pessoal, fato desse ponto para esse, ó. Eu tenho que sair do A mais B mais C é igual a zero para A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Eu preciso relacionar. Então, o primeiro passo é mexer com a expressão base para chegar na segunda. Então, o que você vai encontrar? Você vai encontrar aqui, ó. A mais B igual a menos C. Pode ser? Foi o que eu fiz. Só joguei o C para o segundo membro. Se você acha que foi rápido demais, espera aí que eu vou. Eu vou escrever com calma. A mais B mais C é igual a zero. Vou pegar esse C e vou jogar para o segundo membro. Porque na hora de elevar o cubo, eu só sei elevar o cubo de dois. Então, não tenho como elevar o cubo dos três ao mesmo tempo. Então, vai ficar A mais B igual a menos C. Agora, eu posso elevar o cubo? Posso. E por que você está elevando ao cubo, Tiago? Com a esperança de que eu consiga montar e que eu consiga fazer aparecer alguma coisa com esse formato, para que eu possa substituir. Porque senão eu vou ficar só olhando para a questão. Não vou conseguir fazer nada. Então, eu estou jogando para cá para ver se eu consigo andar, ó. Certo? Joguei. Então, o menos e A ao cubo. Desenvolve. Cubo do primeiro, então, A ao cubo, mais três vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, que é o B. Lembrando que nós estamos aqui, ó. Eu estou usando esse produto notável aqui, ó. A mais B ao cubo, o primeiro ao cubo, mais três vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais três vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Pronto. Então, A ao cubo, mais três vezes A ao quadrado, B, mais mais três vezes AB ao quadrado, mais B ao cubo, igual a menos C ao cubo. Tudo bem até aí? Então, A mais B ao cubo, fica exatamente esse desenvolvimento. Pronto. Beleza. Daí, eu vou mexer um pouco mais. O A ao cubo, eu já tenho, está aqui ele, ó. O A ao cubo. O B ao cubo, eu também já tenho, porque lá em cima, ó, é A ao cubo, está aqui ele. O B ao cubo, já tenho. E o C ao cubo também, está aqui ele, ó. Ah, mas está negativo. Não, é só jogar para o primeiro membro. Então, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que substituir. Só isso, não preciso fazer outra coisa. Só substituir. Vamos ver? Se dá para fazer alguma coisa além disso? Bem, essa partezinha aqui do meio, ó, eu posso colocar alguma coisa em evidência. Então, deixa eu ajeitar mais um pouco. A ao cubo, mais, nessa parte do meio, o que eu posso colocar em evidência? Eu posso colocar em evidência. 3, A, B. O 3 aparece nos dois, o A aparece nos dois, e o B aparece nos dois. Só que assim, no primeiro, o A é ao quadrado, então, bota A dentro do parêntese, para quando multiplicar, voltar a ser A ao quadrado. No segundo, o B está ao quadrado, então, eu coloco o B dentro do parêntese, para quando multiplicar, voltar a B ao quadrado. Mais, B ao cubo, igual a menos C ao cubo. Certo? Então, eu isolei o C, elevei A ao cubo, desenvolvi, porque eu só sei com duas parcelas. Quando eu desenvolvo, chego nessa expressão. O meu objetivo é chegar em A ao cubo, meu objetivo é chegar em A ao cubo, B ao cubo e C ao cubo. Então, A ao cubo, B ao cubo e C ao cubo. Nesse momento, o que eu vou encontrar? Vamos encontrar A ao cubo, mais B ao cubo, mais C ao cubo. exatamente o que você estava querendo. O A ao cubo, o B ao cubo, e o C ao cubo ficou positivo, porque eu devolvi para o primeiro membro, então, ficou positivo. E no segundo membro, o que vai ficar negativo? O que está de azul no primeiro. Então, menos 3AB, vezes A mais B. Pode ser? Está aí. Então, o negócio está começando a criar forma. Quebra a cabeça, bem legal. A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo, igual a menos 3AB, vezes A mais B. Finalizando, lá no comecinho, não sei se você lembra, mas esse A mais B foi chamado de menos C, não foi? Foi aqui, está vendo aqui? Esqueça por um minuto o que está de vermelho. Quando eu joguei o C, se você tem dúvida, vou colocar aqui de novo. Quando eu joguei o C, para o segundo membro, ficou A mais B, menos C. Então, esse é o cara. A mais B, menos C. Está aqui. A mais B, menos C. Então, onde eu vejo A mais B, eu posso substituir por menos C. E olha aí, que beleza. A ao cubo, mais B ao cubo, mais C ao cubo, é na realidade igual a, menos com menos, mais 3ABC. Massa, muito massa. Chegamos, então, na parte de cima, bem definida e bem organizada. esse cantinho aqui, ó, é mais do que suficiente para terminar a questão. Deixa eu só deixar aqui mais organizado, né? Portanto, fechando. Vamos lá. Ó. aqui ficou menos com menos mais 3AB e o A mais B que virou C. ficou 3ABC. Portanto, finalizando a questão, o que você quer descobrir é isso aqui, ó. A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo, certo? Dividido por 3ABC. Daí, o que foi que eu terminei de concluir? Que essa parte de cima, essa partezinha aqui que eu estava com um grande problema de identificar como representá-la, eu consegui descobrir que é 3ABC, que estou dividindo também por 3ABC. Portanto, o resultado vai dar 1. 1, pessoal. O resultado é igual a 1. então, o B é o item correto. Tá aí, ó. O que está em cima está embaixo, é só ir cancelando, a divisão vai dar 1. São dois números iguais. Então, a parte de cima é 3AB e a parte de baixo 3AB, a divisão vai dar 1. Eu sei o que você está pensando. Você está dizendo assim, Thiago, rapaz, complicado. Eu não consigo, assim, eu não acho que eu não vou conseguir fazer tudo isso que você fez, eu entendi, estou explicando, eu vou acompanhando, mas quando eu estou só eu sinto dificuldade, não consigo enxergar isso aí com tanta clareza e firmeza como você vem explicando. Claro, pessoal, é porque eu acabo meio que trabalhando com isso aqui, então, já sei o caminho, já fiz várias questões com mesmo raciocínio, então, já sei mais ou menos por onde seguir. Quem não é a realidade é quem não vive nesse meio. Só que o seguinte, se essa resolução que eu tentei de fazer é uma resolução que você acha muito abstrata, mas é a resolução que a minha essência matemática me obriga a apresentar, eu vou te dar uma segunda opção. Qual? Usar um pouquinho do jeito malandro, no bom sentido, claro, de resolver as questões substituindo as variáveis por números. Que tal? Será que não dá para fazer? Vamos lá. Vem cá. deixa eu tira aqui um raciocínio legal. Foi o seguinte, deixa eu copiar aqui e colar. Vou pegar esse slide aqui, botar para cá, que é a revisão. Esse aqui, não vou precisar. Copiar, colar. Pronto. aqui. Ó, eu vou apagar e limpar as anotações. Essa é a nossa primeira solução. Vou botar bem aqui. Primeira solução. A solução usando todo o raciocínio matemático. vamos pensar e de repente analisar uma segunda opção para ver se está certo. Segunda solução. Primeira e segunda. A única certeza que nós temos é que A mais B mais C tem que dar igual a zero e que A, B e C são todos diferentes de zero. Então, vamos fazer um esqueminha do tipo o A, que tal colocar o A igual a 1, o B tipo 2 e para zerar o C vai ter que ser menos 3. Pode ser? Pronto. Vamos conferir? A, B e C todos diferentes de zero. Certo? o A1, o B2 somando a 3 com menos 3 dá zero. Certo? Logo, logo, como é que vai ficar? Está aqui. agora é só substituir, certo? A expressão que você quer calcular está aqui em cima. Então, vai ficar A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Pronto. Dividido por 3 A, B e C. Pronto. O primeiro, quem é o A? 1. O segundo, o B que é 2 e o terceiro, C que é menos 3. Pronto. Está aqui, 1 ao cubo, 2 ao cubo e menos 3 ao cubo. Embaixo, 1, 2 e menos 3. Está aí. Agora, é só desenvolver, só fiz substituir um cenário que a soma, como ele já havia dito aqui em cima, A mais B mais C, tinha que dar zero. E realmente dá, tinha que dar zero. Ficamos, portanto, com 1 ao cubo, 1 mais 2 ao cubo, 8 mais menos 3 ao cubo, menos 27. Pronto. Menos 27, fica negativo. Embaixo, multiplicando, vamos encontrar menos 18. Dá negativo, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, C vezes 3, 18. Então, em cima, 9 menos 27, 9 menos 27, dividido por menos 18. Não se surpreenda, claro que em cima vai dar menos 18, embaixo, eu já tinha menos 18, e o resultado dá 1. B de bola, a mesma resposta. Pode dizer, eu sei o que você está pensando, professor, a segunda solução é muito mais fácil. Eu concordo, pessoal. Por isso que eu não me contentei com a primeira solução, mas eu tinha que explicar, galera, eu tenho que forçar um pouquinho mais o raciocínio, tenho que mostrar as saídas, porque nunca se sabe se você vai ter a oportunidade de substituir, de fazer como eu fiz a questão 55, essa segunda solução, beleza? Mas se tiver a oportunidade, faça, não vai perder a questão. Eu comemoro com você do mesmo jeito, tá bom? Então, a questão 55, resposta B de bola, primeira solução, usando realmente produtos notáveis, que dá um pouco mais de trabalho, e a segunda solução, fazendo direto, substituindo A, B e C por valores pré-estabelecidos. Questão de número 56. Olha só as 56. A expressão numérica 10 elevado a 12 menos 1 é igual a 10, desculpa, a expressão numérica 10 elevado a 12 menos 1 dividido por 10 elevado a 6 mais 1 é igual a... E agora, hein? Como é que você imagina essa operação aí? Como é que você pensa nesse raciocínio? vai lá, pensa um pouquinho, olha para a questão para ver se você consegue enxergar a saída. Vou dizer agora o produto notável que nós vamos usar nessa questão. aqui, ó, pode não parecer, mas vamos usar exatamente esse rapazinho aqui, ó, o 5. Isso mesmo. A mais B vezes A menos B é, na realidade, A ao quadrado menos B ao quadrado. Está aqui, ó. O 5, ó, A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ok? Então, vamos. Como, Tiago, eu vou usar esse produto notável? Seguinte, você deve observar, para ficar mais fácil, me permita aqui, copiar e colar, deslocar logo para cá. Opa, opa, opa. Pronto. Deslocar para cá. E esse aqui para cá. Pronto. Para ficar ao lado da questão. Então, eu quero que você pense comigo nesse aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Eu só posso pegar a diferença e quebrar se tiver um ao quadrado e o outro ao quadrado. Nessa questão, tem? Tiago, parece que não. Mas tem. Quer ver? Essa partezinha aqui de cima, ó. Olha que massa. É, na realidade, se você concordar, é claro, 10 elevado a 6 ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Pronto. Isso aí. De novo. Eu não posso fazer nada nessa parte de baixo, porque, como eu já falei, o produto notável que eu estou usando, ele é bem definido. Ele é para a diferença entre dois quadrados. A ao quadrado menos B ao quadrado. Fica A mais B A mais B vezes A menos B. Certo? Então, A mais B e A menos B. Fica o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Está aqui, ó. Mas eu só posso quebrar no A mais B vezes A menos B se tiver o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, com menos. Então, tem que ser a parte de cima. Eu tenho que usar a parte de cima como uma alternativa. Só que aqui tem 10 elevado a 12. Então, eu escrevi 10 elevado a 6 ao quadrado que é a mesma coisa de 10 elevado a 12 menos 1 ao quadrado que é 1. Então, eu posso escrever assim. Se você pensar um pouco na hora que você faz essa troca dessa parte de baixo aqui, ó. Aliás, desculpa. Dessa parte de cima pela que está aqui de azul você está considerando o A o A só o A como o 10 elevado a 6 e você está considerando o B como sendo 1. Não é não? Pronto. Então, a situação agora vai ser essa, ó. Minha cortação motora não está muito boa? Então, deixa eu... Opa! Espera aí. Não, espera aí. Isso. Então, fica assim, ó. Pronto. Aqui. Essa parte, então, de cima está isso aqui. Você vai usar A mais B então vai ficar 10 elevado a 6 que faz o papel de A mais 1 observe que eu estou escrevendo aqui o primeiro parêntese vezes 10 elevado a 6 menos 1 que faz o papel do segundo parêntese dividido por 10 elevado a 6 mais 1 questão acabou. Vamos de novo? Vamos lá. Nesse caso o produto notável é esse aqui A ao quadrado menos B ao quadrado que vira A mais B vezes A menos B ok? Então eu peguei o 10 elevado a 12 menos 1 escrevi como 10 elevado a 6 ao quadrado para aparecer esse quadrado aqui menos 1 ao quadrado que é o próprio 1 então essa parte de baixo que é o 10 a 6 faz papel de A e o 1 papel de B então ficamos com 10 a 6 mais 1 então está aqui 10 a 6 mais 1 e 10 a 6 menos 1 pronto 10 a 6 menos 1 daí eu posso cortar esse rapaz com esse rapaz é um produto eu posso cancelar e ao cancelar eu fico com o resultado final 10 elevado a 6 menos 1 só que 10 elevado a 6 menos 1 10 elevado a 6 é você trabalhar com 6 zeros menos 1 então nós estamos diante do seguinte resultado veja só eu tenho 1 milhão menos 1 então vamos ficar com 999 pronto terminei é isso aqui 1 milhão por causa dos 6 zeros 1 milhão você vai ter menos 1 que é o que você vai subtrair então você fica com 6 vezes o 9 que é o item desde dado 999 999 pronto beleza a parte difícil da questão era só se tocar que a parte de cima pode ser quebrada como esse produto notável o A mais B e o A menos B ó aqui 10 a 6 mais 1 que é o A e o B ó que já separei aqui embaixo e 10 a 6 menos 1 foi o que eu usei ó cancelei fiquei então com esse resultado e o item desde dado beleza pessoal questão 56 mais uma batida no martelo então tudo tranquilo revisão de produtos notáveis fatoração de potenciação tá dando tudo certo ok questão 57 daqui a pouquinho no próximo vídeo espero que você forte abraço tudo de bom e até daqui a pouquinho até mais pessoal tchau 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 Tchau